Música 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 Rapaziada Hoje eu vou acordar meus amigos, como minha Você tem meu sol, calma, rapaziada. Rapaziada, é o seguinte, mano. Hoje, como vocês viram aí, eu vou gravar um vídeo nervoso com meus amigos. Agora são exatamente 7h44 da manhã, rapaziada. Mano, eu tô com uma cara de sono, vocês não estão entendendo. Ontem, pode perceber que a casa tá um pouco desorganizada, tá ligado? Mano, todo mundo fez uma grande festinha aqui ontem. E, rapaziada, a minha CV1000 está aqui. Rapaziada, vou falar pra você que a minha moto, mano, é a mais barulhenta da casa. Te juro, mano, ela é muito barulhenta, muito. Sabe por quê? Aqui tá com escapamento, mas, mano, só tá encaixado. Eu quero arrancar aqui, ó, pra vocês verem melhor. Ó, pera aí que eu já vou arrancar isso aqui já. Acho que ferrou. Aí, saiu. Olha aqui, rapaziada. Mano, tá solcando agora. Ó, mano, tirei o escapamento. E aqui, mano, é só o cano. Mas, Léo, como que você vai fazer isso? Gente, se liga na minha artimanha. Rapaziada, eu comprei esse cano aqui de 10 metros pra percorrer a casa toda, até lá em cima. Velho, a grossura do cano é da mesma grossura do que só o cano ali no escape, tá ligado? Então, mano, eu vou chegar lá, colocar isso aqui na boca do escape e vou levar a outra ponta no quarto dos meus amigos. E eu vou acelerar a CB1000 até o talo, rapaziada. Vou acordar eles real. Mano, não é brincadeira, velho. Agora é 7h48 da manhã. Meus amigos, velho, ontem dormiram muito, muito tarde, rapaziada. E eu, eu não sei como eu acordei esse horário, velho. De verdade, eu tô muito ansioso pra gravar esse vídeo. Foi por isso que eu acordei. Velho, o Renato sempre me falou, mano, que ele é o primeiro a acordar na casa. E hoje, mano, eu vou me vingar dele com todas as minhas forças. Porque, velho, ele sempre me acorda me zoando. E hoje, rapaziada, eu vou ligar a CB1000 no ouvido dele com escape só o cano da CB1000. Mano, muito barulhento. Meu amigo, sem mais enrolação, vou pegar a CB1000, colocar na sala, começar a colocar o server tape no escape juntamente com o cano. E, velho, partiu pra essa grande estrolagem, rapaziada. Rapaziada, a CB1000 está aqui na sala. Agora, agora é só, ó, ó, entendeu isso aqui? Agora eu vou passar silver tape, tá ligado? Que eu vou enrolar ali pra não escapar. E vou acelerar a CB1000 até o talo, moleque. E eu venho que eu vou tapontar no quarto do meu amigo. Mano, vai ser épico, épico demais. Mano, olha essa perfeição aqui, velho. Não sai, mano, não sai. Mano, não quero nem ver. Juro, não quero nem ver. É agora, rapaziada, é agora, meu amigo. Ó, rapaziada, manda aqui o quarto do Renan. Pode ver, manda no meu quarto. Tá o Renan aqui. Tá vendo a BMX ali, certo, dormindo ainda. Mas tá todo mundo dormindo, velho, muito cedo. Vou colocar lá. Vou descerrar a mão, vou ver se eu compro aqui. Mano, o que é a primeira vez vai ser difícil, porque eu vou ter que ligar a moto e vou ter que sair correndo pra lá com o bagulho. E como que eu vou fazer isso sozinho? Segurando a câmera ainda. Agora, 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 agora. Um, dois, três e... Bom dia! Renan, vem cá, Renan. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Mano. Mano, acertou a minha caminata. Bom dia! Bom dia, rapaziada. Agora, Renan, por favor, vem cá. Segura a câmera pra mim. Dá um acelerão lá pra mim, Renan. Vem me chique, por favor. Ó, você liga a CB1000. Mano, como se fosse cortar giro. Acelera mesmo. Ah, mano. Tá ligado? Sabe aquele corte bonito? Você vai fazer isso pra mim, mano. Pelo amor de Deus. Bom dia, mano. Só que eu preciso de alguém pra ligar e acelerar pra mim. Cadê o Renan? Renan? Não é bom, então. Vamos, meu filho. Vamos, meu filho. Vamos, onde? Mano, em qualquer lugar. Tá deixando o GoPro gravando aqui, ó. Ah, então. Zói. Ah, não. Não acredito que ele trancou. Ah, não. Pode ligar agora, você vai cortar de giro. Que agora ele vai ver. Pode ligar. Pode ligar. Meus amigos, acabei de arrumar aqui de novo. Mano, passei muito mais fita. Passei até aqui em cima. Acabei com a fita. Velho, agora não pode mais sair. Negro, do jeito que você fez. Ligou, acelerou. Blam, blam, blam. Pode acelerar com tudo. E segura aqui, pra não escapar. Se acabar a fita agora, perdemos o vídeo. Porque eu tenho que começar a cortar de giro na mega sala. Eu vou apontar daqui, ó. Porque esses moleques acordados aqui, já estão gravando. Bora. Pode ir, né? Vai, Renan. Liga, 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 liga. Ah, não é possível. Não é possível. Mentira. E uma borracha? Mentira. Deitou lá dentro, viado. Mentira. Nossa, tá quente pra caralho, viado. Ah, mano, a minha ideia foi muito boa, mas não tá dando certo, porque tá derretendo a ponta desse caralho. Nossa, veio e colou na minha mão. Mano, eu vou fazer o seguinte. Mano, cabra. Rapaz, vamos aí. Mano, o que que uma colagem não é? É, as duas portas, mano. Meu amigo, muito bom dia, rapaziada. Bora acordar, bora acordar. Bora acordar. Mano do céu. Segura aqui. Ô, boquinha. Acordei, cê. Bora acordar, bora acordar. Bora, bora. Mano, meu amigo. É, tá alto. Eu tô aqui tentando gravar esse negócio com um cano. Mas não deu certo, coloquei a CB-1000 na porta do seu quarto, parceiro. O bagulho arrebentou o cano. O bagulho é muito alto, né, véi? Na moral. Vamos acordar. O Gui dormiu? Não acredito, não. Vamos, Gui. Vamos. Bom dia, Gui. Que hora você dormiu ontem? 5 horas da manhã? Meu amigo, meus amigos. Meu Deus do céu, véi. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou arrumar mais um balaio de gato e vou levar a escama lá pra cima e vou acordar com o velho. Ideia mesmo. Segura aí, segura aí. Aí, rapaziada. Mano, certinho. Agora é o seguinte, mano. Vamos acordar o Renato e o Thiago. Onde que vem? O Coronado? Muito bom dia. Você viu o coração já, Fih? Eu vi, viado. Eu ia acordar. Oito e pouco. Hã? Oito e pouco. Vem cá comigo, vem cá comigo. Mano, já é oito e pouco. Quem que já acordou? Deixa eu ver. Mano, eu acordei o Renato. Outro Renato, o seu, o Gui. O Boquinha, o Boquinha voltou a dormir. Ele trancou a porta. Mas você acordou o Boquinha já? Acordei, acordei, irmão. Vem, que viado. Vem, que viado. Vem, que viado. Você levantou xingando. Você levantou xingando? Consegui, tomado. O meu fita acabou e arrebentou. Vem cá ver. Rapaziada, arrebentou aqui, ó. Eu tenho uma ideia, viado. Eu ia dormir com o Boquinha, tá ligado? Aí eu falei, mano, não vou nem dormir. Porque vai que acontece alguma coisa, alguém vai querer acordar. O Boquinha vai ficar bravo. Eu falei, vou dormir outro quarto, daí eu nem acordo o Boquinha. E eu acordei. Você acordou, velho? É, meu Deus. Segura aqui, mano. Eu vou passar a fábrica aqui, ó. Mano, olha o tanto desse boteco que eu passei aqui nessa bagulha. Ih, mano, você achou esse cano louco aí? Vai ter lá em cima. Eu comprei. Mentira. Eu comprei ontem. Nervoso, né? Então, nada, você vai fazer o seguinte, mano. Você vai tirar esse cano aqui dentro. E, mano, vai segurar aí. Você vai segurar esse cano aqui dentro. E o Nã vai acelerar a moto. Nã, vai aquele mesmo jeito. Se começar a derreter, tira o cano. Vai colocando mais cano até acabar com tudo. Agora vai ser sem a vedação aqui, mas o som vai chegar lá em cima com certeza. Bora? Bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Fica esperto no 3, hein? Fechou? Mano, vamos acordar já. Logo. Estão preparados aí, rapaziada? Estão preparados? Vai, vai, vai. Ai, tá. Esteja aberto, esteja aberto, esteja aberto. Tá aberto. Mano. Cadê o Renato? Pode ligar, pode ligar. Bom dia. Bom dia, bom dia. Meus amigos. Bom dia, bom dia. Bom dia. Você mijou fora? Mano do céu, parece... Bom, parece que é indicador, viado. Mano do céu, tá arrebentando aí? Misericórdia. Mano, olha isso aqui, viado. Hã? O que que é isso? Mano, a moral. Renato? Tá me deixando? Renato? Renato, tá me deixando. Misericórdia. Coloca a mão, coloca no quarto de água agora. Borra na bola. Tá arrebentando tudo? Tá esquentando? Imagina. Vai, vai. O último não, Renato. Vê se chega, vê se chega. Chegou? Deu, deu, deu certo aí? Deu? Então, peraí, vou ligar. Bom dia. Ah, vocês vão dormir de novo, não? Não. Vocês não. Vocês não foram dormir de novo, não? Ô, Breno, você é o cara maromba, Breno. Você tem que fazer uma academia e... O cara tá acordando três horas todo dia. Eu? Você mesmo. Eu? Você. Ah, fi, nada a ver. Ontem vocês ficam dormindo às cinco horas da manhã, pense que eu não sei não, irmão? Não, pense... Agora acordou cedo, aí tá... É, eu acordei cedo justamente por isso. Eu falei no vídeo, o Renato me esnobe porque eu acordo tarde, hoje eu vou esnobar ele. Bora, irmão, bora, bora. Ó, a vida tem muito pra se viver, agora é sete e pouco da manhã. Bora, vamos acordar, vamos acordar, fi. Bora, 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 bora acordar. Vamos, irmão, bora. Vamos, vamos, Thiago, vamos, Thiago. Mano, o Renato, ele sempre faz isso comigo, viado. Ele sempre faz isso comigo. Agora teve o troco, fi. Rapaziada. Pô, ai, tá aberto. Pode ligar, pode ligar que tá aberto, mas não... Bom dia, flor do dia. Misericórdia, escapou lá embaixo agora. Bom dia. Olha, você vai te matar, seu louco. Tá nu? Ô, bagulho, tá aqui. Os caras não param, viado. Agora acabou com tudo. Bom dia, Teco, vamos acordar. Mano. Ué, que que é isso? Ué, minha perna? Tô me branca, fi. Eu não me sumpra. Bom dia, Teco. Bom dia, Thiago. Nossa, mano. É nóis, mano. Vamos acordar, tomar café da manhã? Bora. Acabou, rapaziada, pelo amor de Deus. Misericórdia, Senhor Jesus. Mano, foi top demais, velho. Vamos morar, não sei se... O águia ia derretendo, mas... Ideia? Deixa eu ver. Deixa eu ver, mano. O, ah, o escapou da SB 1000, mano, é muito quente. Cuidou, cuidou todo mundo. Misericórdia. Vocês foram posicionados. Ah, tá quente pra caralho. Mano, eles foram fazendo uma assassina aqui, rapaziada. Olha o quanto que derrete. Você ficou segurando? Que misericórdia. Pegar um pano, né? Pra não derreter a mão junto. Valeu, viado. Valeu, coronado. Mano, foi os primeiros que eu acordei, mas, mano, sem ajuda. Eu não ia conseguir acordar o pessoal lá de cima, tá ligado? Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei de fazer esse vídeo, mano, porque eu sempre acordo tarde e eu sempre sou acordado. Hoje eu acordei mais cedo e acordei, meus amigos, com a CB 1000, só o cano. Mano, foi nervoso demais, foi da hora demais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, deixe muito seu like, se inscreva no canal se você não faz o que demorou. Valeu, falou. Fui. 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 Fui.